Opa, eu sou o Jack Ferraz e nesse vídeo aqui vou tirar dúvidas sobre a publicação digital dos correios, sobre a abertura das inscrições, se dá para trocar a alimentação por dinheiro, enfim, várias perguntas que o pessoal me manda no Instagram. Se você não segue, já segue lá, arroba Jack Ferraz. Bora para a primeira. Bora então tirar as dúvidas em relação ao concurso dos correios. Hoje eu vou tentar fazer um pouquinho diferente, vou tentar falar mais rápido e responder em menos de 30 segundos para que eu possa responder o máximo possível de pessoas. Então, bora para a primeira. Os cargos de agente sem contar carteiro podem exigir CNH? Não, nunca exigiram e não vão começar a exigir agora porque não faz sentido nenhum. O auxílio para pessoal com deficiência já receberei junto ao primeiro salário, tenho todos os gastos, tratamentos e laudos. Isso você tem que ver depois se tiver sido contratada com o próprio RH dos correios. Então, foca agora em passar na prova, se aprovar, depois você comprova essas questões aí. Mas é bem provável que sim, se você tem toda a documentação, basta você encaminhar eles. Você considera ser atendente comercial a um cargo cansativo? Você fazia hora extra, se estressava muito? Na época que eu trabalhava, tinha banco, então era muito cansativo. Só que o cansaço era mental, já o cansaço do carteiro era físico, só que a questão do estresse geralmente pesava mais para o atendente. Hoje, eu acho que é mais tranquilo. Qual o valor do salário e qual o valor dos benefícios? São muitos detalhes para eu falar em um pequeno story, convenhamos. Então, eu vou deixar o link aqui do vídeo onde eu mostro a remuneração atualizada dos correios. Clica aí e assiste que você vai saber todas as informações. Tem como optar e receber o valor em dinheiro do Vale Alimentação em vez do cartão dele? Não, não tem essa possibilidade. É o cartão mesmo. Pois vi sites e vídeos dizendo ser proibido fazer compras de materiais sem ser alimentos, até vi leis. Olha, isso eu nunca vi na prática. Até conversei com um colega de Correios agora recentemente falando se houve alguma alteração, porque através de 7 anos lá eu sempre pude comprar de tudo que estava lá no mercado. E ele disse que desconhece essa informação, que também ele compra o que tem lá, independente de ser alimento ou não. Menores de 18 anos podem tomar posse caso passem? Não, tem que ter 18 anos. Pode fazer a prova com 17, 16, mas quando for chamado para entregar a documentação tem que ter 18 completo. Estudo duas horas por dia, revisão, videoaula, questões, será que consigo passar? Sim, você já está à frente de mais de 90% de seus concorrentes. Se você não passar, é porque realmente você não deu sorte, mas está fazendo o possível. Pode levar o cachorro para entregar cartas comigo no trajeto a pé? Essa é a pergunta mais inusitada que eu já recebi. Eu já vi o carteiro querer escapar do cachorro, agora levar o cachorro junto é a primeira vez. Não sei, sinceramente eu não sei. Eu acredito que não tem problema se levar o cachorro, mas... Como é o processo de transferência de cidades? Quero morar na capital, mas se passar para o interior eu vou. A primeira coisa é que você vai escolher a cidade ali quando você faz a inscrição. Sempre foi assim. Depois de um tempo, se você quiser pedir transferência, você vai ter que conversar com as chefias, tem que ver se há necessidade no local onde você vai trabalhar, tem que ver se tem como fazer permuta. Então, não é tão simples depois que você está no local, você pedir transferência. Depois de contratado, tem preparação, formação para o cargo, aprende na prática. Quando eu entrei nos Correios, eu fiquei quase um mês na capital do estado fazendo treinamento e aprendendo. E aprendi muita coisa, trabalhei em uma agência lá, ajudei, observei, muitas aulinhas. Foi bem interessante. Moro em Cidade Grande, as vagas são só carteira e caixa ou tem vagas e serviços internos? Geralmente, Cidade Grande tem vagas e serviços internos também. Normalmente, no interior é que é mais para a carteira e a parte mais de atendimento. Jack, o que faço para passar 70% nas provas? Correios devem vir com uma nota alta. Fazendo questões, você tem que fazer várias questões, anotar o que você errou, focar nos erros, estudar principalmente com base no que você errou para que você não mais erre. Fale mais sobre atividade de suporte. Atividade de suporte, geralmente, é uma atividade interna que fica normalmente nas grandes cidades, em grandes agências ou em grandes centros de distribuição e que atua principalmente em área administrativa ou mesmo de separação de encomendas, essas coisas internas. O curso do Projeto IBGE serve para estudar para os Correios? O curso do Projeto IBGE era bem completo, a gente fez muito conteúdo ali mesmo. Então, pode ser que sirva para algumas matérias dos Correios, mas não para todas, porque vai ter conteúdos mais específicos ali. Então, você pode usar para alguma coisa, você que já era aluno do Projeto IBGE tem acesso vitalício, inclusive, mas eu recomendo altamente que você adquira um curso específico para os Correios. E que curso eu recomendo? Você já deve estar cansado de ouvir isso, mas é minha obrigação aqui indicar bons materiais para você. Projeto Correios, o link está aqui e o cupom é CORREIOS10. Esse cupom ainda está válido, tá? O cupom CORREIOS10 vai dar 10% de desconto. Preste atenção que eu não sei até quando vai ficar válido, eu não sei quando vai subir o valor, o valor está em conta, bastante em conta ainda, mas pode ser que suba após a publicação digital, porque a demanda aumenta. Então, clica aí. Quando vai abrir? Será que o tempo para se inscrever vai ser igual quando foi para nível superior? Foi um tiro rápido ali para nível superior, alguns cargos que teve. Eu acredito que para nível médio também vai ser rápido. Então, fiquem atentos, se liguem no perfil, se liguem no canal do YouTube, porque quando abrir as inscrições, quando sair o edital, eu certamente vou avisar aqui. Já compartilhe esse story também para quem tem interesse, para que não percam o prazo. Prova é só o ano que vem? Segundo o próprio CORREI, a presidência, diz que seria tudo esse ano, que o edital, inclusive, sairia em setembro. Já estamos no finalzinho de setembro e ainda não saiu. Depende de quando você está assistindo isso aqui, pode ser que tenha saído, mas não sei, sinceramente, eu acho difícil, mas é o que eles dizem, prova esse ano. Quando vai ser as inscrições? Tem alguma previsão? A previsão, não minha, mas dos CORREIOS, é que saísse o edital agora em setembro. E tem tudo para que as inscrições se iniciem em outubro. Eu acredito que o edital vai sair ou no começo de outubro ou no finalzinho agora de setembro, mas as inscrições tem tudo para ocorrer já em outubro. Lembrando, pessoal, que aqui eu não falo com base em achismos, eu falo com base no que os próprios CORREIOS têm divulgado, o próprio presidente. Então, se eles estão falando de uma maneira um pouco atabalhoada, um pouco incorreta até mesmo, não depende de mim. O que a gente tem são as informações que falam por baixo dos CORREIOS, a gente só repassa. Nível superior exigirá formação específica? Não sei. Isso só após o edital para a gente ter certeza. Pode ser que peça superior em qualquer área para alguns cargos, pode ser que exijam formação específica para outros, pode ser que peça formação específica para todos. Isso só o edital vai dizer. Quais disciplinas foram cobradas na prova de atendente comercial no concurso passado? Português, matemática e informática, mas isso tende a mudar. O concurso dos CORREIOS já abriu, a abertura está pendente. Ainda não abriu no momento que estou gravando esse story aqui. Você acha que direito constitucional será uma das matérias apresentadas no edital? Nunca foi, nunca foi. Então, não tem como se basear em algo que nunca aconteceu. Por isso, eu acho que não. Você acha que vai aumentar as matérias? Acho ou não, tenho certeza. Não vai ser só português, matemática e informática. Vai ter novas matérias. Até porque no projeto básico consta ali que vai ter conteúdos complementares, conteúdos específicos, que a gente ainda não sabe o que se trata. O curso que você indica vai ser atualizado após o edital? Vai. Vai ser atualizado sem custo algum. Já confirmei, inclusive, com o produtor do conteúdo. Não vai ter custo nenhum, vai ser atualizado. Porém, eu não garanto em relação ao preço, porque o preço após a publicação do edital pode ser alterado pelo fato de que a demanda aumenta. Então, aproveita agora. Agora, essa pergunta aqui é a que mais eu recebo. Deve ter umas 10 perguntas nesse estilo ali. Já saiu o edital? No momento da publicação desse vídeo, não. Mas pode ser que saia a qualquer momento. Então, fica esperto aí. Terá vagas para a região de Minas Gerais? Vai ter vaga para todos os estados do Brasil. Sou servidor concursado municipal, mas só recebo um salário. Vale a pena fazer esse concurso? Vale. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Também estou aqui na ansiedade para a publicação do edital. Assim que sair, eu vou gravar vídeo aqui. Pode ficar tranquilo. Vou informar vocês nas minhas redes sociais. Então, não deixe de acompanhar. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. E como eu disse aí, não deixe de estudar também para o concurso dos Correios. No primeiro comentário fixado vai aparecer o link para você aderir ao projeto Correios. Aproveita enquanto está no pré-edital, ainda enquanto estou gravando esse vídeo. Porque depois o valor pode mudar. Beleza? Então, abraços. Até a próxima.